Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT Coladinho no Ronda Geral com a Débora Moraes De segunda a sexta começa o Bom de Papo comigo, Rocine Macedo e Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa Especialmente você, apertador de pulseira de relógio Só o apertador mesmo, né? Também tô aí, um Sou eu, pensatil Deus te abençoe Moleco mais bonito dos cariacica, fui rebaixado Ah, não é mais de um universo não, agora é só de cariacica? É, perdi o posto Ah, bom CPI Brothers Beleza, Rocine Continua sendo a banda mais bonita do Espírito Santo do Brasil e do mundo? Aproveita, já liga logo e contrate a banda, hein? Contrate aí E desespero, gente Quando mais dinheiro entra, mais bonito vocês ficam, né? Com certeza É, isso aí Tite, tudo bem? Tudo bem, Rocine Raimundão? Boa tarde, Rocine Boa tarde, tudo bem, Raimundão? Tudo bem Vamos para o Pensamentos do Raimundão Mulher é pior do que assaltante Por quê? Assaltante, ou dinheiro ou a vida A mulher, os dois Eita, filósofo baiano E um timing de comédia é impressionante Dá uma parada Uma pausa dramática Aí você fica esperando, caramba, o que é que vem aí, né? Isso tá no Slavski, purinho E aí, eu lembrei de Zé de Otila Já que vem uma dupla sertaneja hoje aí Dupla sertaneja, eu gosto de mamar uma cachaçinha, né? Aí eu lembrei de Zé de Otila que tinha parado Me disse que ia parar de beber Cheguei e encontrei ele bebendo no balde Zé de Otila, você não falou que ia parar de beber? Rapaz, Rocine Eu cheguei em casa, eu ia parar de beber mesmo Olhei pra minha mãe e disse Mãe, eu vou parar de beber Ela disse, meu filho, se você parar de beber Eu vou morrer de felicidade Deus me livre de eu matar a manhinha, rapaz É vagabundo, né? Parou de jeito nenhum Vamos chamar a dupla sertaneja Os nossos bons de papos de hoje É o Eliton e Rafael Legal, vem pra cá o Eliton e Rafael Valeu, mano, valeu Os caras vêm de longe, rapaz Senta aí, por favor Tudo bem, meu irmão? Tudo bom, meu querido Prazer em recebê-los aqui Tudo bem? Quando a dupla chegou, eu achei que era Zezinho Gasolina Já viu o Zezinho Gasolina? O meu amigo Marcos Palácio É igualzinho, velho É igual demais, ó Não, eu melhorei É pra igual demais Melhorei de produção O Zezinho tá maquiado Vocês são de governador Valadares? Somos, somos Na verdade é referência Somos de baguaria interior De governador Valadares Bacana E aí Vocês podem tocar em qualquer lugar do mundo Mesmo nos Estados Unidos, né? Que vocês não conseguem o visto, né? É, tem isso, tem isso Não tem problema, né? Tem, tem Valadarense não consegue o visto Não consegue Minha esposa que o diga Ela não conseguiu o visto Só depois que casou comigo Valadarense Ela não conseguia Ela tinha tido o visto na H3 vezes E aí ela Depois de oito anos morando junto Ela resolveu Vamos se casar E eu não sabia porque era Era justamente pra conseguir o visto É mais fácil você ser do Estado Islâmico Conseguir Cara, mas é de dificuldade, né? Dos Valadarenses Nosso amigo Dudu Que é o empresário de vocês Nunca foi nos Estados Unidos, né? Olha, Dudu Já teve algumas vezes lá O homem é diferente, né? Tem bala na gana É, é diferente Agora me diga uma coisa, cara Como é que começou Você tem a gola de dupla certa desde vocês? Olha, nós caímos nessa loucura Muito boa essa loucura Mas eu convidei o Ed A gente já tinha origem musical, né? Igreja Enfim Aí convidei Falei, ô Hélio Vamos tentar Vamos fazer alguma coisinha Me ajudou a produzir umas músicas Se eu soubesse que era difícil Eu não tinha entrado Na verdade Se ele soubesse já o que Na verdade Tem quanto tempo já que vocês estão juntos aí? Quatro anos aproximadamente Vocês não são irmãos, né? Claro que não são parecidos Seria uma honra pra ele Mas... Pra ele? É moral, né? Sacanagem Geralmente é assim, né? O Dudu já me preparou Falou que ele é no nível de Leonardo Gosta de contar uma sacanagem Sacanear os outros Cara, ele é engraçado, né? É um personagem, olha, rapaz Eu já mostrei que ele é um personagem Zezinho Gasolina, pô Inclusive, quando eu fiz essa proposta pra ele Vamos tentar, ué Ele tava passando muita dificuldade A coisa tava feia pro lado dele Aí, até hoje, você pode ver Que eu tô até lançando uma campanha Pra levar ele no pet shop Porque ele tá, olha Vamos levar esse filho no pet shop Pra poder... Porque ele tá ajudando Dá uma tosada no rapaz Vamos, né? Fazer uma vaquinha aí pra ver se... Rapaz, o negócio tá difícil, viu? Mas ninguém fala isso do Matheus Do Jorge Matheus, né? Porque eu ainda não cheguei lá Eu vou chegar, fique tranquilo Eu vou deixar a barba ficar desse tamanho Se vocês forem famosos Igual Jorge Matheus aí Não tem problema nenhum Ninguém vai falar mal Pois é, rapaz São os meninos do Baguari Barbudo Cabeludo é bicho, né? Agora você imagina o Marcos CP Com aquela barbinha ali Você tá... Olha lá A galera na rua Pô, barba massa Me incentivando cada vez mais É isso aí Pelo amor de Deus Galera, não faz isso não, velho Não faz isso não Você de casa Não faz sacanagem dessa não, cara Se você fizer isso Vai sacanear Mas aí a gente é doido Pra fazer uma campanha Pra ele tirar a barba E vocês ficam incentivando esse cara Pior que ele acredita Que tá bonito, né? Não, eu tô... Tô bem Essa música que vocês tocaram agora É de vocês Eu acho que é porque Eu conto as histórias de Vida ruim do Héter Fica com dó da gente Aí acaba gostando Inclusive ele tava com 6 reais No bolso aqui Eu acho que ele pegou Gurgeta lá no boteco Que a gente tocou E escondeu Eu gostei dessa música Que na verdade Ele tá prestando Uma bela homenagem A irmã do Marcos CP Que ela é doidona Tarada Uma pessoa do crime Quem é o compositor? Quem é o compositor da dupla? Na verdade Tem hora Que ele não tá perto Se o pessoal gosta da música E é dele Eu falo que é minha Mas Tem música dele Tem música minha E a gente Juntos Bacana Vamos fazer o seguinte Vamos na charadinha do Toninho Inclusive quero dizer a você De casa Que agora tem o Whatsapp É Agora tem o Whatsapp Aqui no programa Manda a sua mensagem Aí pra gente Tá gostando Não tá gostando Faz uma crítica Ou faz um elogio Manda também as sugestões De bons de papo Aqui pra gente E manda nude também Que a gente gosta É Manda nude aí É 998376093 998376093 É o nosso Whatsapp Vamos lá Toninho Charadinha do Toninho Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toninho Se souber Conta agora Para Toninho Dois litros de leite Atravessando a rua Foram atropelados Um morreu O outro não Por quê? A gente só vai saber Do segundo bloco Daqui a pouquinho A gente volta Vamos encerrar esse bloco Com os meninos Ou CPI Brota Com os meninos Então com O Elton Rafael Nossos bons de papo E hoje Já se vai a noite Em plena madrugada Eu perdi o sono Tá chegando o dia Cama tão vazia Nesse abandono Nada faz que eu esqueça Nem tirar da cabeça Sua boca Seus olhos Acerta menino! Pessoal Para tudo Que agora Eu vou falar De uma coisa Muito importante Você já se sentiu Ou se sente Constrangido Pelo seu sorriso Deixou de ir A algum lugar Como festas Encontros Igreja Ou até mesmo A uma entrevista De emprego Porque tem vergonha Do seu sorriso Ou porque Falta algum dente Pois A doutora Juliana Dá certa Tá aqui Pra falar Sobre isso Pra falar Como a falta De um dente Prejudica a gente Né doutora? É isso aí Rucine Perder um dente Prejudica muito Prejudica a fala A afunação A mastigação E até a gestão Mas o que mais Prejudica a autoestima Porque a pessoa Acaba perdendo Várias oportunidades Na vida Tem vergonha De sorrir Mas tem solução Tem Tem solução sim A melhor solução São os implantes E lá na certa A gente tem A nova técnica De implante guiado Sem corte A gente é referência No estado Com essa técnica A gente não corta A sua gengiva Pra colocar o implante E também não precisa De ponto A cirurgia é mais rápida A recuperação É muito melhor Vale a pena Conhecer essa técnica Vem pra cerca Fazer sua avaliação Uau Rapaz Verdade Olha lá Obrigado doutora Pela participação A doutora Juliana Que sempre tá com a gente aqui Então pare de perder Oportunidades na vida E por vergonha Do seu sorriso Principalmente Na certa Você acha A solução Tecnologia Aliada A um preço Que cabe No seu bolso Não perca mais tempo Liga agora 3315 2125 Ou agende A consulta Pelo site Acertaodonto .com.br Acerta Eu indico Acerta menino Flor Legal de volta No Bom de Papo E hoje Os bons de papo Aqui a dupla Sertaneja O Elton e Rafael Direto de Governador Valadares Minhas minas gerais Na resposta Da choradinha Do Toninho Vamos lá Toninho Dois litros de leite Atravessando a rua Foram atropelados Um morreu O outro não Por quê? Ninguém sabe Responde aí Porque uma era Caxinha longa vida Boa né Essa semana O moleque tá arrebentando A semana inteira É A semana inteira Sem tomar vaia Será que é o pessoal Mandando pra ele Lá no Face Eu acho que é O pessoal está mandando É isso aí galera Continua mandando Lá no meu Facebook Toninho Bom de Papo Legal. Agora, voltando com os meninos aqui, não tem quatro anos que vocês estão juntos, fazendo shows por aí, para o Brasil todo, viajando, junto com o Dudu, meu amigo velho do peito, meu amigo Rominho. Amigo velho. É, também amigo velho de longas guerras. Meu amigo Rominho ali é guerreiro de verdade. Me diz uma coisa, qual foi o momento mais difícil que vocês atravessaram até hoje, assim, na carreira de vocês? Eu vou te ser bem sincero, eu não considero que a gente teve um momento difícil para poder ficar triste. Geralmente, Dudu para o sertanejo tem uma história triste, né? O cara, ah, eu era muito pobre, eu morava naquela casinha. Eu sou muito, assim, conciso com essas histórias, né? A história é sempre a mesma. A gente é humilde, família simples, mora na roça, né? Mas não tem história triste. Nós somos felizes dessa forma e investimos na música, né? Tem os altos e baixos, já choramos, sim, por falta de cachê, por um rouba dali, outro rouba daqui, mas, infelizmente, é coisa que a gente passa. Fora isso, nós, só alegria até hoje. O bom é que, se não der certo, pode substituir o Zazinho Gasolini no show dele. e ele com esse visual aí, ele tem tudo a ver com a roça, né? Tá parecendo um bicho do mar. A gente fica zoando ele aqui, agora ele tá te zoando. A gente zoa ele o tema todo aqui, a gente já tava trocando ideia, o cara é gente fina, essa galera de Minas, é tudo gente boa, a gente de vez em quando vai lá, massa. Mas é válida a ideia do pet show. Não, bicho do mar. É válido, a gente vai fazer uma vaquinha, mas... Rafael, agora que a gente fica zoando o tempo todo, quando vocês viajam assim, você é o zoador da dupla. Ah, eu tento ser feliz, né? Aí eu vou ficar rindo das minhas desgraças? Não posso. Tem que rir das desgraças do ano. Exatamente. Mas tem uma banda que viaja com vocês também, uma galera que acompanha? Tem, tem sim. E aí você sacaneia também tem uns caras que vocês zoam, né? Também, tem. Tem a galera toda. Você tem uma história muito engraçada dele, não sei nem... Aquela história de um show com uma mulher casada, como é que foi aquela história mesmo? História de um show com uma mulher casada? É, você saiu com uma mulher casada. Ah, o Dudu me contou essa história, que você pegou uma mulher casada e o marido veio lá no show, na hora do show. Como foi? Conta pra gente aí. Não, não tô recordando. É pegadinha, essa parte... Normalmente, isso teria acontecido se eu tivesse bebido e eu não bebo pra cantar, então... É mentira. É porque acontece com ele, que ele só sobe no palco, bebe, não tem o que acontece com ele. Tentei jogar um verde aqui. Toda dupla sertaneja que vem aqui, ele faz a mesma pergunta. Ele acha que toda dupla sertaneja tem que se ferrar nesse negócio. Os meninos são direitos, rapaz. É só fazer a cara desentendida como eu fiz. Não, não teve isso. Mulher casada não, mas solteira teve muita. Uma homem casada, isso pega, que é uma alegria. Aí que não teve mesmo. Aí que não teve mesmo. De jeito nenhum, né? Agora, no palco também tem essa veia cômica aí, cara, que você... Olha, você fala no aspecto de realmente... De show, né? Quando você tá fazendo show assim, junto com o Hélio por lá. Olha, a gente tenta fazer um show bem pra cima, bem animado. Tem sim. A gente tenta levar um show agradável mesmo. É um entretenimento, né? Tem imitação no show? Olha, ainda... Tem Solimões, ele imita Solimões, que é do... Já é do mesmo tamanho, ele imita Solimões. Obrigado, essa parte me tocou agora. Do mesmo tamanho, tá certo. Vai lá. Mas, enfim, a gente leva alegria, é música animada, é música pra cima, tem a música romântica, tá muito na moda também, a sofrência agora, então... Canta um pouquinho de sofrência então pra gente aí, vai lá, que vocês tomam na jovem. Vamos lembrar da minha namorada. Na mesa de um bar, entre um gole e outro, bebo de tudo pra esquecer um pouco. Faço promessas e juro que vou te esquecer. Eita, Reginaldo Rossi fosse vivo, hein, com esse negócio de sofrência. Promessas que não valem nada, pois quando te vejo, reacende a chama e aumenta o desejo. Já tentei de tudo, só sei te querer. Legal. Ai, saudade da Cremilda. Moleque, desse tamanho. Vamos ver o que é que o Tony dos Coros arrumou no bonde em pro riso nas ruas da Grande Vitória. Vamos lá. Cuida, menina, o bonde em pro riso que já tá no ar. E olha quem tá aqui, Adelho. Vem, Adelho. Vai fazer o que hoje? Vou cantar uma banda ali pra tudo. Então vai lá. Segura aqui embaixo, vai. É o Jacu que a vovó está criando E vive sempre lá no fundo do quintal Não vive, não canta mais porque vive aborrecido Vive tristinho igualzinho pica-pau Vive cantando na assombra do juazeiro De manhãzinho quando vai saindo sol Canta galo na cantiga do vento e vim Coitado do Jacu passando mal A Jacu sem pena A Jacu pelado A Jacu sofrido Não me deixe emocionado A Jacu sem pena A Jacu pelado A Jacu sofrido Não me deixe emocionado Legal. A sua mesa é muito simples 998-37-6092 998-37-6092 Junta a sua turma, reserva a mesa Olha, são duas sessões lá, meu amigo Super lotando, tá bom? Não perde tempo não Vamos lá rir com a gente Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse bloco Com mais o Elton e o Rafael Aqui no Bom de Papo Vamos de que sucesso agora? Vamos nessa Volta Vem viver outra vez esse amor comigo Quero ser pra você muito mais que um amigo Não aguento mais ter que te ver passar por mim assim Sem me olhar Lembrar Dos momentos mais lindos que a gente já passou Nossa cama, o quarto ainda é cheio do nosso amor Colocar na balança tudo que a gente viveu E diz pra mim Mas diz Olhando em meus olhos com toda certeza que não quer mais E arrancar do meu peito essa angústia que tira minha paz Pra de uma vez eu seguir meu caminho e tentar ser feliz As mina agora quer saber do cheiro da gasolina Quer andar de carro novo Só quer comprar roupa fina se o caboclo Gasolina quer andar de carro novo Só quer comprar roupa fina se o caboclo tá de bike Elas nem olham pro lado Se tá de carro importado vão de olho arregalado Chegam na festa a pé e passam despercebidas Saem de bunda empinada num carrão toda mentira Dizem por aí como em pobre é furada No fundo elas tão receta andar a pé não tá com nada Eu gostei dessa música, é verdade Tô falando que ele é Zezinho Gasolina As meninas hoje em dia que é Zezinho Gasolina Que os anjos chegam a meio Meu amigo Zezinho Gasolina, um abraço pra ele Meu amigo Marquinho Grande sucesso aí nacional, trabalha com Ratinho hoje Começou trabalhando comigo aí na Rádio Litoral Rapaz, você acredita que Zezinho Gasolina já pediu pra dar palinha no meu show? Puxa, eu posso dar uma palinha no seu show? E hoje o cara tá ganhando um milhão de reais Aí você inflaciona, o cara tem filho aqui, vai aumentar a pensão O cara tem filho aqui no Espírito Santo Brinca com isso não Agora, a gente tem um clipe de vocês aí Tem mais de um milhão de visualizações Você vê o nível dessa dupla que os caras já tão arrebentando Porque quem tem mais de um milhão de visualizações em um único vídeo na internet É realmente já de ponta, cara Se não, fica a tarde toda clicando lá Eu tentei fazer isso no YouTube, corta Vamos ver um pouquinho do clipe aí dos meninos O Wellington e Rafael, vamos ver lá um pouquinho Tá doidona, tá parada De shortinho, coladinho, arrochando na balada Tá maluca, tá louquinha Descendo até o chão com o dedinho na boquinha Tá que tá, tá que tá Tá, tá, tá Tá toda assanhada Tá querendo levar Tá que tá, tá que tá Tá, tá, tá Tá toda assanhada Tá querendo e vai levar Sai de casa toda arrumada Tirando onda de chapinha, toda maquiada Ai que mulherzinha Chega na festa, chega na festa toda quietinha Chega na festa toda quietinha Pagando de santinha no meio da noite Tá desmantelada, ai que danadinha Tá doidona, tá tarada De shortinho coladinho Arrochando na balada Tá maluca, tá louquinha Descendo até o chão Com dedinho na boquinha Tá doidona, tá tarada De shortinho coladinho Arrochando na balada Tá maluca, tá louquinha Descendo até o chão Com dedinho na boquinha Tá que tá, tá que tá Tá, tá, tá Tá tona assanhada Tá querendo levar Tá que tá, tá que tá Tá, tá, tá Tá tona assanhada Tá querendo e vai levar Aplausos aí, gente Bacana demais, hein Parabéns, velho Rapaz, vocês ficaram até mais bonitinhos naquele clipe O que é que não faz, né, uma maquiagem Eu acho que o helicóptero, aquelas coisas todas ajudaram Mas... Helicóptero, olha, né Eu vou dizer uma coisa, o mundo melhorou muito, né, velho Papai do céu tá abençoando Como é o nome da cidade mesmo de vocês lá, do ladinho de... Baguari 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 Pra valorizar Pros mais íntimos Baguari Hills Baguari Hills, pra valorizar Baguari Hills Baguari Hills Baguari Hills Baguari Hills É uma piada censurada nos bastidores Não, melhor não É melhor não A gente já teve um problema A gente perdeu o emprego aqui já por causa desse negócio de uma calcinha que tiraram aí, no clipe A gente perguntou logo se o clipe de vocês não tinha isso, né, porque senão, meu amigo O negócio não é brincadeira não, viu, cara Falta de sol, não deu pra usar o biquíni É, não deu Agora é o seguinte, aqui no nosso programa a gente tem um quadro que chama Meu Filho é um Talento Né, queria inclusive pedir pras pessoas de casa mandarem clipes pra gente, mandarem vídeos pra gente De crianças que tem talento e tal, já mandaram até um vídeo pra gente aí É, pode mandar no nosso WhatsApp do programa aí, ó 998376093 998376093 Você pode mandar um vídeo Como mandaram esse vídeo aí pra gente Que a gente vai ver agora Olha esse vídeo que mandaram aí de uma criança, olha lá Meu, 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 meu Esse cara, esse menino tava com uma gripe forte O cara sou muito Foi, 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 foi bem assim que o Eto tava quando eu chamei ele pra poder Eu tava desse jeito, né Nariz, aquele mulherão, aquele molecão cheio de meleca Rapaz, o que sustenta, o que sustenta filho de pobre em pé é velho É velho Boa, boa, boa Vamos fazer o seguinte, agora Se tirar o velho, moleque Veio um vídeo de uma criança que realmente tem talento Eu gostaria de convidar a mãe, a Luana e o Luan, o filho Por favor, com o aplauso da nossa banda, com o aplauso da galera aí Vem cá A Luana A Luana e o Luan Luana, você foi muito criativa, hein Seu nome é Luana, botou o nome do filho lindo de Luan Muito difícil, pensei muito O meu nome do seu marido? Marcos Paulo Só fez fazer o menino e pronto, né? Só, mais nada Quem manda é a mãe e pronto, tá resolvido É, com certeza Você mandou um vídeo pro Fábio, mandou um vídeo pra gente Isso, isso Que é o nosso Raul Gil aqui É o Raul Gil, descobridor de talentos E aí o Fábio disse que esse menino tem talento, Luan Eu queria ver Tem talento A banda, inclusive, vai avaliar ali Tá ótimo Tá bom? É isso aí Então vamos ouvir o seu filho cantar? Vamos ouvir ele cantar Carinhoso Pega o microfone aí, por favor, Luan Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo E os meus olhos ficam sorrindo Os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Foge de mim Parabéns Obrigado por você ter vindo Obrigado, Luan Sucesso pra você Cara, que bacana Você viu aí Molecado fazendo sucesso Inclusive você tá começando Na mesma idade que ele Que o Luan Acho que é uma coisa legal Da mesma idade Da mesma idade do Luan Pelo menos no mesmo tamanho O tamanho é Redução da maioridade penal Tá aí Você vê, né, cara A criança Inclusive o que eu mais Me surpreendi, CP Ele cantar uma música Antiga, né Porque essa música Nelson Gonçalves Gravou essa música, né É um clássico da música Da boemia É verdade Um clássico do Na época das serestas, né, cara Isso era um Mas a mãe com certeza Influenciou, né, cara Muito bem Ela tava cantando junto com ele Aqui no intervalo É, isso é legal Então manda o seu vídeo Pra gente O fato também Tá descobrindo esses talentos Lá no karaokê dele Além de cantar Se você dança Se você faz qualquer coisa Qualquer talento É talento pra gente mostrar aqui, né Bacana Vamos fazer o seguinte Os meninos vão se aprontar ali Pra encerrar o programa Queria agradecer demais a vocês Obrigado Estarem aqui com a gente Parabéns Sucesso O telefone tá aqui embaixo Quem quiser contratar O Elton e Rafael O site, o telefone Tá tudo aí no nosso GC Prazer em recebê-los de verdade Prazer a todos Sucesso cada vez mais Deus abençoe Vamos lá Encerrar com mais uma música Do sucesso deles Quando um ladrão For roubar Que roube De um político Então Pois de tudo Que ele levar Tem a minha E a sua Contribuição E ladrão Que rouba ladrão Tem cem anos De perdão Nesta sexta-feira Logo depois Do Bom de Papo Tem circulando Com minha amiga Lu Lima Você também vai assistir Um super programa A gente vai encerrar Com o Elton e Rafael Junto com o CPI Brothers aqui Muito obrigado Fábio Obrigado Toinho Obrigado CPI Brothers Bom final de semana Pra você que tá em casa Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir